Fala pessoal, tudo bem? Thiago aqui com vocês. Bom, hoje eu quero falar pessoal de produtos diretamente dos fabricantes. Isso mesmo, se você não sabe, tem como você comprar produtos diretamente dos fabricantes no site alibaba.com É uma rede aí junto com a Leana Express, mas no Alibaba, né? Você compra diretamente das fábricas e esses produtos eles podem sair com preço mais muito, mas muito baixo mesmo. Então se esse vídeo te interessa, eu convido você a ficar até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito na nossa comunidade, eu convido você a se inscrever no botão aqui abaixo do vídeo e tocar no sininho das notificações, para que todas as vezes quando eu postar um conteúdo você seja notificado. E não esqueça de deixar o teu like, tá? Para ajudar sempre o nosso canal e me ajudar a eu sempre estar trazendo conteúdo novo para você. Eu estou aqui na tela principal do site do alibaba.com Eu vou deixar o link aqui abaixo para ficar mais fácil para você navegar. Você pode estar logando aí com o seu Facebook ou se você tiver contas aí no Aline Express, você também vai poder logar, tá? Antes de você começar a navegar no site, eu indico que você venha aqui e coloque a linguagem aqui, pessoal, em português, tá? Aí coloca aqui em salvar. Vai ficar bem mais fácil aí para você ficar navegando aqui, que o site ele vai ser traduzido automaticamente. Vai ficar bem melhor para você navegar. Como eu havia falado, aqui você pode comprar diretamente das fábricas lá, fornecedores de máquinas em estoque. Aqui tem tudo o que você imaginar. São mais de 60 milhões de produtos, tá? Pode acreditar, 60 milhões de produtos tem aqui nesse site. E você pode comprar diretamente das fábricas. Você pode comprar aí, contatar o seu vendedor do produto que você quer revender aí no Mercado Livre e comprar ele com um preço muito, mas muito baixo mesmo. Eu vou usar esse produto aqui de exemplo, tá, pessoal? Você pode usar qualquer produto aí. Você pode fazer isso aqui com qualquer produto. Aqui na lateral direita tem todas as avaliações aqui do vendedor. Fala tudo certinho dele aí, tá? Você pode entrar aqui com calma e começar a pesquisar. Você pode falar com ele aqui online, ó. Tem aqui, ó, chat, é contatar o fornecedor. Você tem que levar em consideração, né, o horário que você estiver entrando em contato com eles que de repente na China é madrugada, né? Então aí você tem que ver, só aí você digitar no Google lá, né, horário na China que você vai ver isso aí automaticamente. Então, como você pode ver, esse produto aqui é um produto, pessoal, que pode sair a 2 reais, a 2 dólares, perdão. Então, eu vou estar abrindo aqui, ó, o site dolahoje.com Vou abrir aqui, ó, o site dolahoje.com junto com você. Ó, o dólar aumentou um pouco aí, né? Olha só, mais 2 reais lá vai sair aquele produto, ó. Vai sair a 8 reais, pessoal. Esse produto aqui, tá? Ele pode sair a 8 reais aí. Você comprando ele diretamente com a fábrica, tá? E se você comprar acima de 10 peças, porque o pedido mínimo aqui nesse fornecedor é acima de 10 peças. Existe isso aqui também no Alibaba. Muitos fornecedores aqui, ele não te vende de 2, de 3, de 4 peças. Se você quiser comprar assim, você compra lá no Allian Express. Aqui no Alibaba é pra você que quer comprar acima de 10, 15. Eu indico você comprar sempre acima de 10, porque aqui você compra mais barato. Então, quanto mais você compra, mais você ganha descontos aí. E aqui abaixo, ó, como você pode ver, ó, destaque da empresa. Vem até as fotos aqui abaixo, ó, funcionários, enfim. É um site aqui, pessoal, que você compra diretamente dos fabricantes da China. Olha, tem até esse videozinho aqui de 5 segundos, eles fabricando lá o produto. Vou botar aqui pra rodar. Viu, tem até um video aqui, né? É muito interessante, né? E aqui, ó, fábrica OAM, 2019-2013. Enfim, tem a descrição aqui do produto. Tem aqui as fotos, ó. Aqui, ó, fotos reais do produto, ó. A caixinha dele, tá? Como você pode ver aqui, ó, tem tudo aqui falando a respeito. Esse produto aqui é um produto que vende bastante aí no Mercado Livre. Não sei se você sabe disso. E aqui você pode mandar uma mensagem pra esse fornecedor. Você pode dizer quantos que você quer, quais são as cores. Enfim, bota toda a descrição aqui que você quiser desse produto. Agora eu vou deixar uma dica aqui em especial, só pra quem fica até o final do vídeo. Quando você for fazer as suas importações, independente de onde seja, seja dos Estados Unidos, seja daqui da China, sempre coloque o valor da alfândega, dos 60%. Se você não for taxado, ok. Vai ser bem melhor, você vai ter bem mais lucro, né? Mas você sempre coloca aí a taxação. Vamos supor que você compre 20 peças dessas aqui. Vou fazer uma conta aqui com você rapidinho, ó. Deu oito reais. Vamos ver, vamos supor que eu quero comprar 20 peças dessas. Vai sair a 160. Ah, aqui você já calcula os 60% em cima desse valor, tá? Você já calcula aí os 60%. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai ter a margem de quanto que vai sair cada peça dessa pra você, tá? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Vezes 60%. Vai dar 96 reais, tá, pessoal? 96 reais de taxa da alfândega. Olha só que incrível isso, né? Eu tô mostrando um vídeo aqui pra você na prática, tá? Pra você aí aprender as técnicas de como importar, aí, seja da China ou dos Estados Unidos. Então, você pode tá fazendo esses cálculos aí rapidinho também. Assim, quando você for importar, né? E tá fazendo as suas importações e revendendo esse produto, que é um produto que vai sair muito barato, tá? Pra você. Vai sair muito barato. E tem aí um potencial muito forte de vendas nos marketplace. Eu espero que você tenha gostado, né? Não esqueça de deixar o teu like pra eu sempre estar trazendo vídeo e saber que você gostou do nosso conteúdo. Eu vou deixar o link desse fornecedor, tá? Do alibaba.com aqui abaixo, pra ficar mais fácil a sua navegação. E as pessoas ainda entram em contato comigo aí com dúvidas sobre dropship, sobre alguns assuntos aí. E lá no meu blog eu fiz vários posts falando desses assuntos. Então, o link do blog também vai tá aqui abaixo. Pra você que é iniciante em dropship, que ainda tem dúvida. Entre lá no blog, tire suas dúvidas e comece aí a fazer as suas vendas. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.